Nosso convidado de hoje, Mr. Edu, Edu de E-Groove, ali na Rádio Cidade. Podemos falar um bocadinho sobre ser carreira, sobre ser vida profissional e não só. Edu, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite ali na estúdio de Rádio Cidade, nessa tarde. Podemos falar ali um bocadinho sobre Edu. Tubarão, nem que te agradeço, Rádio Cidade, que deu a oportunidade de se lhe conheço. E antes de mais, um cumprimento também a todos os ouvintes de Rádio Cidade e seguidores também na página do Facebook. Um cumprimento também, parabéns para um espaço muito bonito, muito lindo, um gosto de tchau. Obrigado. E também a mim como bufão também, sincero, um grande prazer ser ali com o bom. Um bom fã de boa, de boa, e fã especial de bugraça. Ó, ministro, que a minha sonha é uma coisa que é assim, isso é teu troço. Sério, sério. Não, não, querendo, parabéns para o trabalho que vocês têm feito ali. Me ter odiado nessa ajuda para o Móveteu, artistas, e agora de uma forma mais especial ainda, através do Facebook, que está por aí, ainda abrangindo mais lugares. Então, quer dizer, já tudo, felicidade para o Rádio, e que continue assim, assim. Exatamente. E nós não te agradeço também pelo elogio. Mas quando começa mesmo, como é que Edu começa na música? Na música, por fim, começa atuando como DJ. Eu atuo ali como DJ, pronto, e depois me vim para Portugal, quer dizer, quando eu vim para Portugal, me vim para a Espanha. Ficava lá quatro dias, me vim para a Espanha, mais tarde em volta, onde que na Espanha também atuo ainda como DJ, durante algum tempo. Vim para Portugal, então começo a trabalhar na Cabelereiro, onde que tinha uma pessoa que ainda trabalha, na altura era Johnny Lima. Então, eu tinha um sonho de fazer um disco. Então, quando eu escrevi músicas para disco, então, Jurel compõe algumas músicas. Sempre, então, gostava de escrever para poema. Ou declarar para meninos, não? Então, Jurel compõe algumas músicas, foi a partir de lá que começa aquela situação séria de entrar na música. Quer dizer, foi sério. Foi... Começa por aquele peixão. Primeiro, naquele trabalho que fazia, tinha Tosse Mero, produziu algumas músicas. Um dia, até lembro, não sei na cara, me coloquei Tosse Mero, não sei até fazer uma brincadeira. Era a única música que não se brincava com a melodia daquela música. Então, eu ouvi a voz e falei, ah, deveria experimentar. E foi aquele empurrão que incentivou um bocadinho a querer experimentar. quem é que é a boa referência a nível de música nacional e internacional? Tente eu, Tubarão. Tem muito mais. Um puro flotê. Um bocadinho, mano. Nós não acabamos ver, não tem tcheu música. Eu sou brutal. Graças a Deus, mano. Desde que é antigo, até hoje. Alguns também que amorem. E outros que têm na estilo nova geração. Não tem tcheu. E muita música. Muita atenção. Muito valor. Então, e tem um respeito muito grande para qualquer alguém que saia na música. Que é só na música, na vida mesmo. Mas, em especial, na música que não se está falando. Tem muito respeito a qualquer pessoa que está fazendo música. Para não sair uma música que é muito, às vezes, fácil para ouvir. E hoje, descobri mais um, mais um. Mais um. Não sei ali. Na primeira pessoa. Não tem Tubarão de Aranço. Uma música que não gosta de tcheu. A mim, acho que é um dos primeiros. A mesma que eu estou ouvindo aquela música. Ela não gosta de tcheu. E tem muito respeito para qualquer músico. E fora, tem tcheu, tcheu, hoje em dia. Tem grandes músicos. Grandes músicas. Enfim. Sem mesmo flor de referência. Gosto de... No Catapara. No Catapara, certo. E tcheu, alguém está falando, Edu, é Usher. De Calverde. Uma que Edu está encaixa naquela comparação. Naquela designação ali. De Edu como Usher. Na altura. Na 2007. Sim, quando saí a disco. Que é Prendendo na Boa. Por acaso, tcheu pessoas se falavam isso. Mas agora, na altura. Não está a fazer aula de hip-hop também. E não começa a fazer show com bailarinos de hip-hop. Não tinha. Não começa mesmo a fazer shows. Na altura. Não está a fazer. Não está a fazer. Não está a fazer tudo lugar com bailarinos. E havia alguns países próprios na altura. Que, como não tinha aquele show montado. De Moro, um bocado. Com o bem. Em especial por causa de bailarinos. A ver se a cria para um bem sozinho. Na altura. Então, não tinha um show montado. Um catapara. Não está a fazer. Fala para mim, acho. Na altura, sabe? Aos. E te fazia coisas bonitas. Grandes. Não sei se é aquela que leva com que as pessoas se identificam um bocadinho. Mas, acho que é um nível terrível. É um nível alto. Não. Pode ir para um nível alto. Não, não. Mas, se é esse dia... Ok, tudo bem. Não está a fazer música. Não está a fazer. Mas, a mim, pelo menos, a minha parte... Não está a fazer. Humildemente, que tem nada a ver. A PASSA faz um trabalho a um nível terrível. Graças a Deus que não tem oportunidade de fazer música. Assim, não está a fazer. Aquilo que não pode, não está a bater a fazer. Não tem tchou coisas bonitas. Hoje em dia, não se afeição é forte. Mas, já, se faziam coisas... Isso. É, você disse, é oito e oitenta. Então, por isso, já bem comparado com a xera. Ok. Então, é capaz de uma coisa que não pode ficar chateando algo. Não, não. Nada disso. Mas, claro que... Não está desconsiderando. Ele é uma pessoa até porque que me é ser fama. E o trabalho que eu faço é muito diferente. Exato. E o que foi a infância de Edu? Minha infância? Exato. O que foi a infância? E qual foi o momento mais difícil na carreira de Edu? A nível de música? O que foi a infância de Edu? O que foi a infância? lá no Cabelereiro, tínhamos artistas lá, Tossemeiro, Gil, Gilito, então lembro-me de um monstro, eu participava, eu queria fazer um trabalho de disco, uma coisa que gosta, uma aventura, mas na altura, era bom participar nos projetos, então, ok, na altura, ah, projeto, mas é para as pessoas convidarem, então na altura, acho que era uma altura que as pessoas tinham a maquete, e a partir daí, escolheram pessoas para selecionar, mas na altura, não teve uma ideia de querer fazer um projeto, e não foi explosão lá, não sei se você lembra, naquele projeto, cantam três músicas, e aquela música, this is my dilemma, amém is o laro da espera, não sei se você lembra aquele som, que lá, canta mais um funenão, a mulata, e aquele dilema, aquele outro funenão, teve, tinha atenção, já me pensa na, na bem fazinha disco, nem visto, nem entra, é, aquela coisa, como gostar de música, gostar de música, tinha uma aventura, escreve, como gostar, escreve, que as coisas, me resolvi fazer disco, mas aquele dia, nunca pensava, nunca me podia, pronto, chegava, na única, ponto sim, de escrever um trabalho, assim, fazer coisa, mas na altura, não fui ousado, trabalhar na altura, que os melhores produtores, que naquela altura, assim, se está trabalhando, pronto, músicas de nós, procuram trabalho, para fazer um cena, esse buzz off, aquele gosto de DJ, aquela coisa de DJ, era mais que ele influencia, assim, então, depois fazia música, começa, e já teve uma tensão, muito, e, fiz, antes disso, trabalho com, Tosse Medo, Lune, é uma pessoa, que tem, ainda, tem, tem, consideração para esse, empreende, tem, da Foclar, esse, esse, nunca, não se esqueça, o respeito terrível, é, Mica Mendes, também, que é uma pessoa, que é muito fã, respeita, tchau, gosta, tchau dele, fazer amigo, trabalha com, na altura, Mica, e Ali Angel, e era parte de Miss Jen, na altura, que era Nelson, Freitas, Tutstar, Johnny Ramos, e Johnny próprio, eu trabalho no estúdio, até lembra, na Holanda, quando que, claro, Dabs, Dabs, sempre teve, conhecido, Dabs sempre, então, tem pessoas que, eternamente, me é grato a esse, na altura, esse, durante, o Dabs, da Folclare, é bom, tinha aquele desejo, e queria fazer aquele trabalho, que tinha experiência, e hoje, então, olha, o quanto esse fãs, para mim, né, Gleito também, da Sperma, que se esqueça, mais pessoas, e, e foi muito fixe, foi muito fixe, um fãs, um fãs, gama, gama, e a mana, e foi muito top, aquela música, que estávamos enamorados, então, a música, e CD, teve uma grande aceitação, na altura, e na altura, disco também, debatiu, disco bem, e conseguiu atingir, disco duro, então, já, Cusa começa, canto, teve aquele impacto, já foi um pouco, fica tão, já, fica aquela responsabilidade, de levar Cusa, mais sério, sim, já foi aquela, já, que, vai, também, e, Edu, qual é que a música, que é do Tacha, me fazia, Edu, circuncido, mas, 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 Panga, chama, estamos enamorados, na altura, é como música, para ser sincero, é como música, que, que era uma música, que, mais gostava do disco, a mim, na disco, provavelmente, na altura, uma música, que, que, chamava, me tia a atenção, gostava, para morrer, aquele groove, de palco, também, que ele dançava, era, era, groove, era, groove, aquela música, era uma música, que não tinha uma coisa, quando, eu, sempre, eu, hip-hop, R&B, chill, então, na altura, aquela música, tinha um groove, terrível, quando, Lune, mostram, é, é, que toca, na altura, quando, Lune, mostram a música, foi na telefone, então, lembra, ainda, frente, de cabelareiro, e, mostram, eu, falei, ah, mano, acho que, é, acho que, é, é, um beat, que onda, mano, acho que, é, que pode ser, fixe, então, lembra, e, põe no telefone, no hub, micro da vidro, não estava, na carro, não põe no começo, bem melodia, lá, bem aquela cena, Groover, Groover, oh, na brincadeira, que ele usa, a gloria forte, depois, quando, ele usa, aquela cena, fica, não fica, quando pensava, outras músicas, na álbum, podia, ser, mais forte, só que, de ponto, eu lembro, um dia, primeiro, alguém que falando, disse, estávamos a namorar, se bem, tosse menos, sempre, da flama, daquele músico, toma, cuidado, aquele som, com aquela música, no bem para, misture, e masterize, a álbum, lá na Paris, que foi possível, fazer tudo o que, no volta, para Portugal, estávamos a namorar, e na caçada, pronto, era uma música, que ia começar, a trabalhar, e na caçada, depois que, mesmo, em pena, aquela música, acaba, escreve, faz parte, e gama, que não a faz, que ainda, depois, não vem, vai, entra na álbum, o saúdo, então, um dia, eu lembro, Beto, Beto, de Sons da África, falou, mano, aquela música, é namorado, é forte, acho que foi, um dia, primeiro, alguém que, falando assim, alguém que, caçava, muito envolvido, na disso, para além de toque, foi, ama aquela música, depois, a música, de vez em quando, para morrer, não tem um, não tem um, não tem um momento, de lembra tempo, ali na, ali na rádio, sempre, é, toquei, obrigado, obrigado, para morrer, é uma música, que marca, tudo alguém, certo, meu imóvel, há muito tempo, meu imóvel, é uma música forte, sabe, até quem, que é boa na cola, capaz, de cada um, na escola, portanto, é, e a música, foi mesmo, uma música, bem trabalhada, música, graças a Deus, com melodia, e letra também, nem falaremos, e na máscara, o Gama, sim, sim, credo, fica bonito, no Gama, consiga, bem, 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 para promover, em álbum, que ainda, tem apenas, 6 músicas, que eu sei, mas, algo, tem 2 músicas, falta, 10, 12 músicas, ainda, para sair, para sair, em 3 fases, então, aquela primeira fase, quando saia, começa lá, a fazer, a promover, nesse caso, a promover, pontinha, parar, quase 12 anos, por causa de projetos, quem tinha, te acusa, então, volta, começa a fazer shows, para lá, e na Cabo Verde, bem, para promover, em cabeça, para feirário, aquele tour, é um tour de promoção, mas, quis, para ir também, perto, desse povo, que ainda, planeja, essas pessoas, maravilha, então, é uma forma, de promover, brutal, de adorar, com o diabo, que tem pessoas, para ali, sempre, é sempre bom, essa coisa, então, em 3 meses, está ali, está fazendo, um tour de promoção, que é para poder, também, estar com pessoas, poder ouve também, o que é, uma vez, que a música, sabe, de vez em quando, está sofrendo, aquele mercado, ali, está sofrendo, um pouco, de alteração, sim, de alteração, então, um sacer, muito bom, muito bom, como é que artista, que adulta, gostava de fazer, um parceria, um dueto, com ele? Lina Cabo Verde, exato, acho que estava, a dizer, não é disco, assim, o meu play, é surpresa, acho que estava, a dizer, mas, tenho, tenho uma pessoa, aqui, da Fó, claro, adora, admira, a boa, pessoalmente, que, incrível, tem uma coisa, na minha música, tem que ter, eu falo, eu convirou, obrigado, por um sacer, um gozo, aquele bugraça, com o seno, tem que ter, na minha música, e, se a ser, totalmente, sincero, e fala, isso, se a ser, muito bom, ali, para o maior, sempre, então, é uma entrevista, não é uma coisa, não é uma forma, como, você trata, também, entrevistar-se, ali, para além, de que, você permite, com que, pessoas, por exemplo, às vezes, a hora que você fez a entrevista, alguém está ficando, por hoje, é muito agradável, isso, para o maior, bem, amparável, às vezes, é bem, bem, só promove o trabalho, também, é uma necessidade, muitas vezes, também, por, jura, também, promove, também, nosso trabalho, então, é muito bom, o que, muito, 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 obrigado, e, casa aqui também em frente e Edu cria eGroove e Moque tem estado trabalhos de eGroove, projetos de eGroove Moque tem estado muito fixe houve uma ruptura por causa de outros artistas segue-se esse caminho e eGroove é mesmo assim nunca teve um contrato definitivo, um contrato com pessoas é sempre promessas de amizade e aquilo é um coisa que está incutido por exemplo no projeto de eGroove sempre por eGroove, por exemplo novos talentos e pessoas que a vez não te acredita mas que ele leva, por exemplo, música séria aquilo é um coisa que um gajo continua normalmente e está fazendo artistas também aquilo que não te acredita por e fazer parceria ou por e aposta nele está fazendo, mas tem o avontar, por exemplo o sistema de se crer bem o deixa de bem normal aquilo lá foi o que tinha acontecido porque nosso trabalho de Simão Fló foi até hoje foi promessas de amizade e amigos famílias também aquilo lá que foi trabalhar em eGroove com outras pessoas mas a eGroove em si é uma empresa que sempre queria queria para apanhar trabalho independentemente se 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 focar em outras pessoas ou não tem continuidade sempre isso também exatamente e para o ponto final a nossa pequena conversa ali com Edu e aquela mensagem que Edu te deixa para todos amantes de música e todos os fãs de Edu primeiro queria agradecer queria agradecer para tudo todo o suporte e também para ser sempre comigo para apoiar incondicionalmente e o que 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 confia confia na Deus não se passa por um momento também um pouco sem mundo cada vez assim confia na Deus que ela é a única coisa mais importante e cuida de uma forma sincero sincero de cada um de nós que ela é a única coisa mais importante quando a morte é verdadeira e se não tem Deus em primeiro lugar ela prevalece que ela Edu muito obrigado foi um prazer ter você ali na estúdio de Rádio Cidade casa porta é sempre aberto qualquer coisa é só chega na casa que não está ali pronto para não dirá o nome na promoção de bom trabalho e de bom projeto e quem sabe trabalhe um dia junto graças a Deus obrigado obrigado amigo que te agradeço por conhecer meu recebido ali para aquele suporte que a sua de mim também para aqueles outros colegas que eu sem dar e por excelente trabalho que eu sem feito que Deus abençoe a nossa e me convolha se ligar já nos acondenar brevemente e eu sabendo houve um coisa muito bonito que não está vendo fazer junto ainda se ver amanhã eu sabendo gosta e também e também não está pela eu tenho música nova também saí já 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 também saí não tenho certeza mas eu estava gosta para tudo alguém para partilha antes teve uma colega de músico de certeza estava gosta partilha também todo mundo não está pela eu Deus gosta para partilha aquela música sério para não fazer febre merece para a mãe está jura também nós tudo ali e música é bonita merece mesmo set a talk